Música A Faculdade de Zotecnia e Engenharia de Alimentos da USP e o Centro de Terapia Celular realizaram o primeiro congresso internacional edição precisa de genoma em modelos animais para utilização na medicina translacional e regenerativa O evento foi sediado no anfiteatro do campus USP Fernando Costa em Pirassununga de 1 a 4 de novembro O encontro abordou tópicos avançados em biologia e biotecnologia do desenvolvimento animal, medicina regenerativa e terapia celular A primeira edição é um evento que tem a ideia de discutir um pouco sobre edição genômica a partir de uma série de novas técnicas de modificação genética que tem aparecido Até então a gente tem tido palestras de alguns pesquisadores internacionais do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, da França e também dos brasileiros que estão envolvidos nessas atividades para que a gente possa também colocar um pouco o contexto brasileiro, trocar experiências Até agora o evento tem sido um sucesso, as pessoas trouxeram aí uma série de trabalhos brasileiros em especial com um trabalho de altíssima qualidade mostrando que existem aí várias aplicações para as tecnologias já em funcionamento no país Em Pirassununga a gente desenvolve aí uma série de pesquisas do ponto de vista básico que quer compreender mecanismos celulares, etc. Então o modelo animal para esse aspecto é muito positivo porque ele permite que a gente interaja, faça uma série de coisas que no ser humano não seria possível Então a gente funciona como um pré-clínico Nós estamos tentando criar, inclusive esse evento é para essa função fazer esse pré-clínico que ele aconteça não só em camundongo mas que ele aconteça em animais como suínos, bovinos, caprinos e ovinos que tem uma fisiologia mais parecida com o humano Então o camundongo a gente fala é um animal que vive, foi desenvolvido para viver em condições que não são as mesas nossas, tem uma vida muito curta Então nós precisamos, para melhorar os nossos testes pré-clínicos, para melhorar a nossa compreensão da fisiologia a gente precisa fazer isso com animais de vida semelhante ou de características semelhantes a nossa Então essa é a visão aqui do grupo que trabalha no CTC de Pirassununga O Hemocentro de Ribeirão Preto também participou apontando os avanços no tratamento da hemofilia a produção do fator 8 recombinante em linhagens humanas e o uso de células-tronco no tratamento da anemia falciforme O evento teve o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia O Hino de Ribeirão Preto